E o Ina TV, a cidade carinho passa por aqui Oferecimento Supermercado Estalo, 29 anos fazendo o melhor pra vocês Tá muito bem, estamos de volta e vamos ao PTV Esporte Donald Ulisses apresenta hoje a Karateca Pioense Laura Lima Pupila do professor Hernani, que tem tudo, ela menina tem tudo Pra participar do Open Las Vegas agora em março Tudo, né, ela tem tudo Menos o patrocínio, Donald, chega mais PTV Esporte, oferecimento Bicicletaria do Joãozinho O melhor para a sua bike Alô amigo do PTV Esporte Pela primeira vez, Pioí tem a chance de disputar um campeonato internacional de Karate A Karateca Pioense Laura Lima, de apenas 11 anos, faixa amarela da Academia Coriucan Foi convidada para integrar a delegação da CBK, Confederação Brasileira de Karate Que participará do Open Las Vegas em março nos Estados Unidos O único problema é que Laura e sua equipe ainda estão correndo atrás dos 16 mil reais necessários Para patrocinar essa participação E o tempo é curto Eu me chamo Laura, tenho 11 anos E faço Karate aqui na Academia do Hernani, há um ano E eu fui convidada para participar de um torneio de Karate lá em Las Vegas, nos Estados Unidos Onde eu gostaria muito de estar podendo participar Mas para mim estar podendo ir, eu tenho que estar arrecadando patrocinadores Porque eu não tenho muita condição para mim estar podendo ir E eu gostaria de estar levando o nome de Pioí para o exterior E estar vendo se eu vou lutar bastante Para ver se eu consigo estar trazendo um nome para Pioí, uma medalha ou um troféu Laura Lima é atleta da Academia Coriucan há aproximadamente um ano E segundo o Sansei Hernani, o sucesso de Laura no tatame é resultado da aplicação, da dedicação e da disciplina Do estado de Minas Gerais foram apenas a nossa academia convidada E em outras oportunidades, que já teve outros eventos Essa associação de São Paulo, por qual eu também já viajei para o exterior com eles também O Sancler aqui de Pioí, hoje o doutor Paulo Henrique também já foi em eventos internacionais Com essa equipe, com esse time São pessoas muito responsáveis, que hoje está à frente da seleção brasileira de Karate, seleção principal E esse convite foi estendido a outras academias, atletas, associações, entidades, clubes Por que da Laura ser escolhida? A Laura se destacou no ano de 2012 entre os alunos E o convite foi feito a ela, a mãe abraçou a causa, a atleta também E estamos correndo em torno desse patrocínio para a Laura Para que ela possa representar o país e integrar esse grupo de atletas Que vai estar embarcando no final do mês de março para o Open Las Vegas nos Estados Unidos E a dificuldade agora é grana Somando todas as despesas, além do visto e do passaporte A participação da atleta piuense no Open Las Vegas só depende do patrocínio E a Josi, mãe de Laura, é quem está correndo atrás dos recursos Meu nome é Josi, eu sou mãe da atleta Laura E estamos correndo atrás, estamos batalhando para o patrocínio Nós estamos nas ruas vendendo rifas de casa em casa, de porta em porta Para os amigos, alguns amigos abraçaram a nossa causa, estão nos ajudando Nós estaremos fazendo também um almoço lá no parque de exposição Onde toda renda estará sendo para atleta, para recardar fundos para essa viagem E estamos na expectativa de que todo piuí venha se mobilizar Venha estar trazendo a força, o apoio de cada um deles Estamos aí, precisando de patrocínio Pois o que nós temos ainda é muito pouco Pois o valor é alto E estamos correndo atrás Então você que possa estar nos ajudando Por favor, abraça essa causa junto com a gente Pois nós queremos estar levando o nome de piuí para fora do país E isso é muito importante para as empresas também Então você que pode, que tem condições de estar nos ajudando Comprando uma rifa, indo almoçar com a gente no dia 24 de fevereiro Isso seria muito bom, pois vai estar ajudando esse atleta piuense Que talvez possa estar trazendo uma medalha, um troféu para a nossa cidade de carinho Então contamos com o apoio de vocês, a colaboração E quem não ajudou, por favor, venha estar nos ajudando Entre em contato com o telefone que está aparecendo na tela Entre em contato com o piuí na TV Com os lugares que estão vendendo os ingressos do almoço Nós gostaríamos muito da ajuda de vocês E vocês que já nos ajudou, que alguns amigos nos ajudou Se puder, torne-nos a ajudar que será muito bem grátis E estaremos de coração agradecidos a vocês Muito obrigada Bem, é isso aí Você viu o esforço dessa lutadora piuense, a Laura Lima Na tentativa de participar do Open Las Vegas agora em março Portanto, se você puder ajudar, ajude Está aí o telefone de contato para você ligar e ajudar da forma que puder E muito bem, o PTV Esporte fica por aqui Lembrando sempre, quem é esperto, pratique esporte Faça como a Karateca Laura Lima Pratique esporte, tenha qualidade de vida Obrigado pela companhia Um abraço para todos Fico com Deus Tô indo nessa e fui! Muito bem, tá aí, portanto É preciso mesmo dar uma força para a Laurinha Lima Que ela merece E olha só, agora daqui a pouquinho No próximo bloco eu vou atualizar você Com a lista de nomes concorrentes ao troféu PTV Esportes Já são, me parece, que 45 nomes Vamos lá, daqui a pouco Minuto Fitness Oferecimento Biorritmo Fitness e Nutrição Olá, nossa dica desse mês é sobre o pessoal que gosta de hipertrofia muscular Diversas pessoas me perguntam Aguinaldo, o que eu devo tomar, o que eu posso tomar e tudo E eu digo o seguinte O mais importante não é o que você vai tomar Pode ser qualquer suplemento que você imaginar O mais importante é como está a intensidade do seu treinamento Você precisa dar um estímulo suficiente Para que seu organismo reaja e cause essa hipertrofia muscular Ou seja, não existe milagre, gente Basta treinar duro E é claro, manter uma nutrição bem balanceada Mas antes de mais nada Treinamento forte e intenso E um bom período de recuperação Piuína TV A cidade carinho passa por aqui Oferecimento Supermercado Estalo 29 anos fazendo o melhor pra você Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Portins Agora em novo endereço Santo Antônio 98 Glamour Acessórios Fazendo você brilhar ainda mais SOS Celulares e Impressoras Na Santo Antônio 410 Agios Seguros Segurança Agilidade e tranquilidade para a sua vida Farmarilha A farmácia dos preços baixos Raco Cosméticos Em novo endereço Getúlio Vargas 541 Melhores da cidade Daqui a pouco tem mais Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos